Olha aí, Nenão, isso aqui é a minha criação, steampunk Basicamente é uma caixa de bacalhau E tem uma maquininha que não gosta de trabalhar Então quando você aciona o botão, ela não vai gostar, quer ver? Ou seja, ela se autodesliga, isso é tudo que ela faz Eu vou mostrar pra vocês o mecanismo aqui Isso aqui era uma cafeteira São peças do mecanismo de uma daquelas cafeteiras da Neste E a cafeteira pifou por causa de software Aí fui tentar consertar, mas não tinha jeito Porque a máquina foi trazida do Brasil Mas tinha cada pecinha dentro, olha as engrenagens Aí eu peguei o motorzinho com sem fim Aí eu peguei os componentes e fiz a maquininha Então quando você aciona, olha como é que funciona o negócio aqui Você pega e você abaixa aqui E ela se desliga sozinha Isso aqui é bem no estilo do que ele chama de steampunk Que é usar coisas velhas, coisas que não tem aplicação Pra fazer alguma coisa interessante Então é isso aí 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 Então é isso aí